falando em Globo News com o Lu e um desses caras quem mandou na verdade eu ser neto de João Figueiredo quem mandou eu ser neto de João Figueiredo e eu acho que um pouco dessa resiliência que eu tenho vem disso vocês não sabem, só a família Bolsonaro vai experimentar o que é parecido, alguma coisa parecida com isso fico com pena dos filhos não do Bolsonaro, fico com pena dos filhos do Eduardo com os filhos do Flávio, com os filhos do Carlos porque eu vivi isso a gente sabe como é você ser perseguido na escola, você ser perseguido empresarialmente essas pessoas não tem elas não tem pudor nem de ser cruel com criança eu tive na escola que eu estudei eu tive duas professoras demitidas por fazer bullying comigo garoto de 9, 10 anos a idade da minha filha agora, imagino por conta de quem era o meu avô uma coisa assim essas pessoas uma professora de teatro e uma outra inspetora então você vê que a galera da esquerda esses caras não tem o menor escrupo então daí você cresce debaixo disso você cresce com um grau de resiliência de virar e falar assim não dane-se o que você escutar você sabe quem foi o seu avô você conhece o seu avô na verdade quem é o seu avô falavam pra mim meu avô morreu eu tinha 17 anos você sabe quem é o seu avô você sabe o que é retidão você sabe o que é caráter não se preocupa com o que os outros falam faz o que você tiver que fazer e briga e briga contra cada um deles a gente nunca retrocedeu nunca abaixou a cabeça eu não tenho motivo nenhum pra baixar a cabeça eu não tenho motivo pra levantar a cabeça opa desculpe interromper o seu vídeo mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês acessa www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador e aí você vai receber conteúdos exclusivos e descontos nos meus cursos ou então você pode se tornar meu patrono gold e passar a me pautar tem reuniões comigo você entra pro meu grupo de whatsapp eu uso sempre o link pra tudo isso tá aí na descrição agora se eu fosse filho do Lula aí era diferente aí em vez de tá tomando pau da promotora lá Joana do Rio de Janeiro aí eu tava fazendo contrato internacional confidencial com empresa de Cuba né e eu não tô brincando eu vi essa notícia do Metrópole do jornalista Paulo Capelli que aliás é um é um outro eu elogiei aqui o Poder 360 mas o Paulo Capelli também me parece ser um bom jornalista faz um trabalho como jornalista bom e ele foi quem postou aquela notícia vocês devem ter visto as imagens que vazaram do whatsapp do filho do Lula um dos filhos do Lula o que bateu lá na mulher chamando a janja de puta a puta vai tá aqui não sei o que e eu é e aliás pra dizer o que tá falando palavrão dessa vez não sou eu quem chamou a janja de puta não sou eu supostamente o filho do Lula e são imagens vazadas como se tornou praxe na polícia federal parece da avaliação e das outras polícias também da avaliação de se ele tinha batido ou não na mulher que acabou não dando em nada afinal ele é o filho do Lula se fosse eu tava batendo e o Wes Marshall na porta dele mas como deveria inclusive se eu batesse na minha mulher graças a Deus é decimal eu não corro mas enfim o fato é que eu não tô muito preocupado com a parte dos dramas familiares ah caramba o cara não se dá bem com a janja acha a janja uma puta é claro que você tem todo motivo pra achar isso pensando no que como que a janja chegou aonde ela chegou e a forma como ela se porta mas esses dramas familiares eles não me interessam muito porque toda família tem a própria família Bolsonaro tem e na minha família minha família teve isso eu nunca falo muito da minha vida pessoal mas eu odiava eu odiava a minha madrasta quando ela quando ela começou a ficar com meu pai hoje me dou muito bem com ela mas eu odiava quando moleque acho que já devo ter chamado ela de puta também então assim esses dramas familiares nunca me interessaram muito o que me interessou nesse diálogo era que ele no whatsapp e eu não sei se acho que a gente não botou a imagem no roteiro né Bruno o roteiro é interessante porque ele diz o seguinte ele fala no zap com ela com a mulher dele na época acho que a tal que ele teria espancado suposta supostamente teria espancado suposto espancamento ele fala com ela o seguinte olha eu estou aqui com a eu estou aqui em Cuba o Lula estava numa viagem oficial em Cuba e ele fala agora eu vou fechar o contrato com uma empresa vou assinar lá o contrato com uma empresa e depois vou encontrar o meu pai e aí eu falei cara eu acho que esse cara está em Cuba eu acho que esse cara estava em Cuba então peraí o cara aí era um momento onde a mulher fala que chique não sei o que e ele fala assim é a puta vai estar lá também ou seja a Jan já estava junto e aí eu a gente acompanha a política americana e falou assim peraí então o filho do Lula estava em Cuba junto com ele na viagem oficial embora não necessariamente tenha e parece que não foi junto no mesmo avião mas estava com o pai numa viagem oficial e fechou um negócio com uma empresa cubana e depois foi prestar contas pro pai ou pelo menos foi encontrar o pai tanto que a puta estava junto e eu fiquei achei isso estranhíssimo e saiu o desdobramento da notícia hoje pelo próprio Capelli e em vez de mais luz lançada sobre o assunto nós tivemos cadê a notícia eu juro que essa notícia não está no meu acho que a notícia não entrou no roteiro ou entrou eu botei no roteiro Bruno? ah está aqui filho de Lula acerta contrato com empresa em Cuba confidencial e aí houve a confirmação que de fato ele estava em Cuba não tinha ido na viagem oficial mas diz que tem um acordo de confidencialidade nessa nessa notícia um acordo de confidencialidade nessa notícia e a notícia está no site do Paulo Figueiredo show mas a notícia é de novo também do Paulo Capelli e obviamente quando eu vejo isso pode deixar a imagem aí em um minuto Bruno eu não posso deixar de me lembrar do caso do Hunter Biden porque o Joe Biden justamente está sofrendo um processo de impeachment nos Estados Unidos e tem investigação em curso porque usou a posição dele para beneficiar os negócios do filho dele Hunter Biden o Biden pressionou por exemplo o governo ucraniano para demitir um promotor que estava investigando as empresas de gás onde o filho a Burisma onde o Hunter Biden era membro do conselho mesmo sem experiência nenhuma na área resta saber de que é a empresa que o filho de Lula está assinando o contrato essa empresa ele tem experiência ou está simplesmente se valendo da posição do pai essa pergunta que empresa é essa do que que contrato é esse confidencial é o meu ovo você é filho do presidente do Brasil você está fazendo contratos com um país numa empresa de um país que é basicamente foi muito tempo financiado pelo seu pai e qual é a sua expertise durante a viagem do seu pai você fecha negócios com uma empresa do país como Hunter Biden por exemplo não só fez isso com as empresas na Ucrânia como na China várias empresas negócios lucrativos com várias empresas chinesas ganhavam milhões e milhões a acusação é que o Joe Biden acusação formal que o Joe Biden abusou do poder para influenciar as decisões governamentais dos Estados Unidos que beneficiariam os interesses financeiros do filho na Ucrânia na China etc etc a dúvida é que empresas são essas por que que o Hunter Biden o Tupiniquim o filho do Lula não resolveu por que que ele foi encontrar essas empresas durante a viagem do pai e será que as políticas brasileiras não vão beneficiar justamente essas empresas porque a gente não tem transparência nenhuma do que acontece em Cuba vocês entendem começam a entender agora puxar o fio do novelo de por que que o governo do PT mandava dinheiro tanto para obra na África mandava dinheiro para mais médicos e obra em Porto de Moriel e obra de metrô de Caracas etc etc quantos desses negócios não tinham um filho um primo um amigo um laranja fechando contratos confidenciais em outros países onde não tem tribunal de contas do Brasil para poder é a forma perfeita de roubar o dinheiro então é claro que em vez de estar investigando velhinha de whatsapp em vez de estar mandando o US Marshall na minha casa o que a polícia federal tinha que estar fazendo era investigar uma situação dessas porque coloca em risco a segurança nacional os interesses nacionais e claro é uma forma perfeita de você desviar recursos públicos e eu estou dizendo que está acontecendo? não mas é suspeito é claro que é suspeito contrato confidencial na mesma viagem que o pai vai para Cuba justamente Cuba onde o Lula já enfiou milhões e milhões do nosso dinheiro do nosso dinheiro vai o filho viaja e fecha e ninguém vai falar nisso só falou pau com a pele ninguém fala nisso a imprensa finge que não acontece daqui a pouco o Reinaldo vai dizer também que o governo de Cuba é bolsonarista não é possível que não investiguem isso então eu tenho que colocar na pauta do programa um tosse desse porque a imprensa ignora então o que a imprensa ignora eu tenho que mostrar o que eu tenho